Salve, salve, rapaziada! Nesse vídeo vamos falar dos méritos do Marco Silva, Andréas Pereira é seleção e também vamos falar do esporte que contratou o Fresneda, um dos ótimos prospectos na Europa, principalmente se trata de lateral, vai cair na mão dele, Rubem Amorim. Belo movimento de mercado, o encaixe é muito bom e tem tudo para dar certo. Fala esses três temas no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Galerinha, vamos bater a meta aí no final de agosto, faltam apenas cinco membros, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Aí dá a opção de entrar no grupo lá do Telegram, pegou fogo hoje, literalmente, e também há os conteúdos exclusivos, belezinha? Vamos lá, rapaziada! Deixa eu começar pelos méritos do Marco Silva. É, caraca, Renan, você é muito chato! Deixa eu tirar aqui, silenciar se não, deixa eu gravar não, velho. Pronto. Caraca, depois eu respondo ele. Vamos lá. Isso aqui é verdade, o cara escreveu, ó. Robson é underrated, muito boa atrás esquerdo. Esse americaninho é muito bom mesmo, Robson. Marcou bem o Saka hoje. Ó, o Silva falou que ele confiou no TT e no Robson para lidar com o Saka e com o Martinelli nos duelos um contra um, ó. A ideia dele era, ó, popular o meio campo do... Do meio campo ali do Arsenal e funcionou muito bem contra o meio campo muito pesado do Arsenal. Não, o que eu falei no pós-jogo? Mérito do Marco Silva. Ele arrisca, ele tira o meio campo, mas expõe um pouco mais as pontas. Aí ele confiou nos laterais dele. E os laterais dele, o TT fez o pênalti, né? Mas o Robson segurou a ponta muito bem contra o Saka. É difícil segurar o Saka no contra um, principalmente os 90 minutos. Uma hora ou outra ele vai escapar, né? Mas o Marco Silva também teve méritos. O pessoal aqui sempre esquece que do outro lado tem um time também. E, cara, o Marco Silva é um ótimo treinador, velho. Pelo elenco que ele tem na mão, cara, ele puxa demais, mano. Cara, de verdade, a zaga Bassa e Dupy é uma zaga suspeita demais. Experimenta jogar com essa zaga em linha alta pra vocês verem. Meu amigo... Entendeu? Então foi muito mérito do Marco Silva. Tem que dar o mérito. Aí vem o dilema que a doceira do Arsenal tá agora. Ah, esse meio campo muito pesado. Cara, esse meio campo é ineficiente. Por que o Havertz não tá funcionando, gente? Gente, quando ele pega o Partey, coloca o Rice lado a lado, ele bota pra equilibrar o meio campo. Aí ele afunila. Odegaard, Saka, Havertz, Martinelli e ainda tem o troçar. Ele afunila os cinco. Ele literalmente dá carta branca pros cinco. Só que aí o que acontece? Troçar bem marcado pela zaga. Odegaard. Aí literalmente fica... Aí o Havertz muito mal. Aí fica literalmente o quê? Dois contra seis, sete, oito às vezes. O dois contra cinco, três contra seis, dois, três contra cinco. O Havertz não funcionou porque não deu dinamismo, ele não agrediu, ele não tentou um drible, ele não fez nada. Aí a torcida do Arsenal é muito engraçada, porque agora vocês estão criticando. Mas... Dois dias atrás, no Twitter... Nossa, o Havertz cobriu o campo. O Havertz é bom no jogo aéreo. Irmão, se ele não destruir no último terço, aqueles 60 milhões de libras, contrata eu também pra correr campo, contrata eu, me dá o Pix também. Ele funciona muito bem off the ball, funciona, mas esse valor que foi pago foi pra fazer o quê? Pra produzir, não? Mas vamos ter calma, novo sistema, terceiro jogo, vamos dar mais um tempo, pegou um time muito bem treinado, o Fulham é um time chato, mas o Marco Silva, gente, do outro lado também tinha 11 bonecos. E mesmo assim, o Arsenal virou. Só que o Arsenal se sabotou também. O Fulham fez dois gols com XD abaixo de 0,50. Ou seja, dois gols dados pelo Arsenal. Esses errinhos aí, às vezes de atenção e de estar ligado, é que o Arteiro também tem que consertar. Outra coisa, tem um comentário de um torcedor do Arsenal que eu admito, cara. Seu comentário, ele alugou um triplex na minha mente. Triplex com uma piscina no fundo ainda. Piscina no quarto. Eu publiquei ontem a venda do Balogum, e foi uma venda de pai pra filho. Aí, aquela coisa, o tempo... O tempo soluciona tudo. Aí vem hoje, olha, olha, o Beto abaixa um pouquinho de 35, mas acima de 30. Meu amigo, se o Beto 10 gols na Série A italiana. Cara, o Beto é um brigador. Finaliza até bem ali, mas ele é um brigador, meio grossão com a bola, meio desengonçado. Ele é um brigador. Ele é um brigador, sabe? O Beto é um brigador. Cara, o Beto não tem as qualidades técnicas, físicas, de movimentação do Balogum. E o Beto foi acima de 30 e o Balogum 40, com bônus ainda. E você falou que... Aí ele comentou que a venda do Balogum foi justa. Justa pro Mônaco, né? O Mônaco foi justa. O Beto acima de 30 e o Balogum 40. Cara, se o Beto é acima de 30, o Balogum tinha que ser no mínimo 50. Vai por mim. O seu coment... Parabéns, amigo. O seu comentário ganhou um triplex na minha mente. Eu fiquei perplexo com o comentário. Mas é isso, entendeu? Às vezes é torcedor. O torcedor, às vezes, se sente na obrigação de defender tudo que o clube faz. Mas, cara, não se preocupe. Se tem um cara que elogia o Edu, sou eu. A janela que ele fez, tirando o punho também, até agora tá vingando. Recrutou, renovou. O elenco é bom, o elenco é jovem. Mas vender não tá se provando sendo o seu ponto forte do Edu. Gente, você pode elogiar e criticar também. É da vida. Andréas Pereira é seleção? O Leonardo Correia comentou isso. Eu fiquei pensando. Pro sistema do Fernando Diniz, ele é uma boa. E o Andréas Pereira, gente... Deixa eu contar uma janela pra vocês. Quando ele veio pro Flamengo... Ele... Eu já contei essa história aqui no canal, mas a audiência é rotativa. Quando ele veio pro Flamengo, aí eu falei... Porra, boa contação. Meio campo, é bom. Um cara que dá pra disputar a posição com o Arrascaeta. Aí ele chegou aqui no Brasil... Dizendo que era segundo volante. Eu, eu, o quê? Segundo volante. Final da história. Vocês viram o que ele fez na Libertadores. Se ele estivesse jogando lá na frente, como ele faz no Furra, ele não teria feito aquela merda pro Davidson, né? Mas o Andréas Pereira, ele dá muito certo. Porque hoje ele jogou bem. Nos dois últimos jogos, já não foi tão bem. Porque ele tem palinha. Lado a lado ali. Agora com o Lukic. Que é outro volante de muita pegada. Palinha e Lukic. O que foi que o Andréas Pereira hoje fez taticamente? Marcou o Declan Rice. Ele é um meio campo bom. Se o meio campo, os volantes der sustentação pra ele jogar. E quem gosta de dar sustentação pro meio campo jogar? Fernando Diniz. André e Lima, bem lado a lado. Faz sentido, entendeu? E o Andréas Pereira, tecnicamente, tem nível seleção. Diferente de uns por aí. Enfim, meus amigos. Então, se o Andréas Pereira continuar jogando bem, ele merece uma chance. O Andréas Neda é do Sporting. 9 milhões de euros, mais 3 de bônus. É bom deixar claro, tá, gente? E o Valladolid, parece que ainda tinha uma dívida com o Sporting do Gonzalo Plata. Talvez essa dívida foi cerrada. Entendeu? 10% de uma futura revenda. O Marca falou. Ótima contratação. Vai cair muito bem no 3-5-2. No 3-4-3 do Rubem Amorim. Vai cair muito bem. Jovem. Ó... Ele é muito avançado para 18 anos. Muito à frente do tempo. Obviamente. Paciência, né? Paciência. Mas, ó... Isso aqui, 7 meses atrás. 7 meses. Há muito tempo. E eu vi apenas dois jogos dele. O segundo foi esse... Já vi mais de lá pra cá. E Real Madrid. E realmente o primeiro tempo, ó... Deixa eu até mostrar pra vocês, ó... Isso aqui foi... Dia... Esse aqui é o grupo dos membros. O Valladolid, pelo menos pelo primeiro tempo, justificou o hype. 18 anos e muita maturidade marcando o Vini, ó. Viu? Muita maturidade marcando o Vini. Ele é muito à frente do tempo. Tanto marcando, tanto subindo. Pra idade dele. Mas ainda... Ele é tipo aquele jogador que ele precisa de quê? Tempo. Experiência. Com tempo e experiência, confiança e rodagem. Vai ser um grande lateral. E caiu na mão do treinador certo. Fresnedda é do esporte. Tamo junto a nós. Valeu. Falão. Tchau.